Esse daqui vai ser mais pra abrir mais uma viagem, né? É quem disse que quando você abre no endgame lá, ele abre aqui também na temporada 1, é mentira, não abre não. Porque no endgame tem todos os marcos de senda abertos. E praticamente todos os altares de Lilith. E aqui eu tô tendo que abrir, né, então. É porque não é liberado lá. Não é o esqueletinho querendo me parar, rapaz. Nevesk. Mais um marco de senda. Meu camaradinho aqui. Todos os itens. Ah, é, deixa eu ver um negócio aqui. É, mas tem uma masmorra aqui, ó. Nível 33, é, dá pra gente fazer. Vamos lá. É a secundária, a gente vai deixar pra fazer depois. Porque a secundária eu já fiz tudo no jogo principal, então... A galera, basta atingir o grau 5. Ah é, quando eu tô vulnerável aparece esse negócio aqui, né? Da hora, gostei. Caramba, tem uma galera protegendo a masmorra ali. Delicário, beleza. Vamos lá, catacumba profanada. Lembrando, se você é novo no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Tá, com frio, veste o cobertor. Não, 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 não. É, não deu nada aqui. Toral pesado, beleza. Opa, tem uma galera aqui. Os esqueletinhos são duros de morrer, hein. É, eu tenho que arrumar um jeito de ter mais fúria. Matem todos os inimigos. É isso que eu pretendo fazer, mesmo. Esses esqueletinhos aqui são tudo covardes. Eles ficam atacando de longe. Ah, dropou mais 3 aqui. Recompensar grau, pronto, é pra resgate. Essas recompensas, assim, que aparecem de repente, é só item cosmético. Depois eu vou dar uma olhada lá e resgatar. Eu não resgatei todos ainda. Aliás, eu não resgatei nenhum dos itens cosméticos. Aí, abriu a porta. Destrua o construto esquelético. Ih, o bicho me congelou. Ah, esse negócio, ele expulsa, né, os que estão dentro e impede alguns de entrar. É a aranha mesmo eu consegui entrar. Onde é de choque? Vamos deixar a galera juntar. Aí, nesse daqui vai ser legal. Ah, agora não tem mais. Mas eu chamo os amigos que eles me ajudam. Ok, congelado de novo. Pra cá não tinha nada. Ah, ali, ó. Apareceu. Sobraram dois esqueletinhos aqui. Opa, tem um baúzito aqui. O cadáver normalmente só tem ouro mesmo. É satisfatório, né, pegar um monte de itens assim. O problema é que, dependendo do nível que você tiver, já não faz mais diferença nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse construto esquelético provavelmente é o chefão da fase, né? Vamos lá. Mas não vou conseguir achar ele aqui agora. Não vou conseguir achar ele aqui agora. Não vou conseguir achar ele aqui agora. Pronto, o chefão já foi, aliás, o chefão não, é elite, né, ele não pega, enquanto eu tiver inimigo perto, quando você apertar o x para ele pegar, ele só vai dar uma porrada mesmo E agora pegou Não sai fora não, rapaz, fica aí, aguenta Esqueci que ele me congelava Vamos lá, estamos chegando no final pelo menos, mais perto do final do que perto do início Estamos ganhando umas paradas interessantes aqui Mulher desgraçada, mentirosa Estou preso aqui pelos mortos vivos e pela magia dos ancestrais dela Qualquer tesouro que supostamente havia nesses salões, é mentira A remédia é óbvia Minha cara de cabeça custou a vida de meus amigos e embreve a dia Se você está no futuro, é porque é tarde demais Você se retirar está tudo conosco Orla E aí Tchau